Dá pra gente fazer uma palhaçada nessa partida, hein? O que eu faço com esses quatro irons? Balde? O machado. Se são team balde ou team... V-Tube. Faz quatro pás. Não, não. Fazer um baldezinho, não? Como que ele não quer nada? Despretencioso. Um baldezinho despretencioso. Se eu ver lava, eu faço, vai. Fazer assim. Graças a Deus. Se transforma em desligar, eu vou ficar maluco. Ih! Ai, não, 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 não. Nossa, transforma em como vai, mano. GG. Deve ter recraft pra caralho. GG. Nice! Olha os tiros. Abaixa aí, rapaziada. Pega mais dois, eu faço só um sapão de ferro. Caralho, cadê esse cara? Oi. Como o cara é mal. O cara é mal e ruim, mano. Stamper e Demoman. Demoman tá muito popular, né, mano? Eu acho que vou ter que fazer outras espadas, na verdade, não? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O resto é drop. Tem assim, tem? Caralho, tá assim, tem o quê, mano? Fishing and Species. Eu gostei de você. Eu, hein, doido? Sharpzinha pra conta? Spawn aqui do lado, né? Opa, olhando o louco. GG. Deve ter uma sopa esse cara, né? Nossa, que dano. Morri. Tá em choque, Pedrinho. Caralho, estão peri-amigos, mano. Consegui fisgar o cara. Gostaram? Ninguém disse que o cara arrumou tanta sopa, mano. GG. Cara, dá pra fazer um balde e pegar uma coisa, não? Mas o cara não tem coisa. GG. Pegar uma skill de 100 itens. 6 segundos. Mas tem sopa, hein? Meu amigo. Não é, não? Eu tô muito feliz. Eu voltei a jogar a HD depois de uma semana. Temporada atualizada. É a minha primeira partida. GG, mano. Foguete não dá pra trás, não. Como é que é? O sinônimo lá que os caras falam? A parábola? A hipérbole? Como é que é o nome daquilo, mano? É... Ditado. Esse foguete não tem ré, mano. Errei todas as minhas opções. A iron normal dá 6 de dano. É 6.25 contra 6. Especialisticangro. Dano não tá pra brincadeira, não, tá? Vocês ficam achando que tá pra brincadeira. Tá. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem várias páginas de Instagram. É nóis ou não é nóis? Fala, meu Deus do céu. Credo, mano. Que dano. Cacete, mano. Cacete. Que dano. Moleque. Isso ainda não tá pra palhaçada, não, tá? Você fica de brincadeira aí Foi um Cara, eu tô com 13 kills Que isso, doidão Do nada, 13 kills, mano Oi Tá Ó, tiro Ah, não Só cacarecos Quem conhece? Caralho, morre parceiro Yes 15 kills Só preciso matar Um terço da partida, mano Nossa, minhas espadas Tô indo pro Beleléu, tá? Vou ter que fazer outras espadas, né? Minecraft, PVP ali Menos 300 Uh, eu tô do lado do Minifish Mas não vou pegar não, mano Tô nem aí Não vou pegar não Receba, meu Deus do céu Receba Cara, eu só quero fazer 20 kills aí Só umas 20 killzinhas Quem não quer nada Ah, mentira Que eu tô em caverna, mano Vamos ver, vamos ver Oi Rapler é Iron Man A mãe dele deve estar Vamos jantar, Marquinhos Vamos jantar Aí ele, ó Voltou indo já, mãe Meu Deus Pra que gritar? Mais uma espada de ar 4 kills, hein 4 kills só, mano Dá pra rushar mais um Se bem que com o Kangara Dá pra rushar até vários minutos Será que... Eu pego? Eu pego? Eu pego? Caralho, sou muito idiota Ih Aqui acabou Aqui já foi Os refis tão meio ruim, né? Refis Os refis tão meio ruim Tem um cara lá em cima Yes Poucas kills, hein? Poucas kills pra me consagrar, hein? Se eu pegar mais essa aqui Eu fico suave, tá ligado? Duas killzinhas só Depois Ih É GG ou não? É GG ou não é GG? É GG ou não é GG? Fala pra mim Tá, agora eu posso ficar tranquilo Pegar o feat Porque duas killzinhas Eu acho que eu garanto, né? Uma... Se eu for ganhar essa partida Uma aqui eu vou conseguir De qualquer jeito Então é só matar mais um Que é nóis Não vou arriscar também Não vou me botar no buraco Porque se eu for pro buraco agora Perto do feat Pode ser que um cara tenha dois baldes Se eu tiver dois baldes É F total pra mim Esse moleque só joga em time de 3 Eu não morri pro time de 3 dele esses dias Mentira Não, não Mentira, velho Esse cara tá de time com os moleque Merda Morri E por que o homem não foi no sol? E por que o homem não foi no sol? E por que o homem não foi no sol?